Desde 1976, porque continuam de forma profissional, ética e responsável a assegurar os cuidados mínimos para que nada aconteça aos vossos cidadãos. E é também por isso que os são melhores pagos. Desde 2000, os empreendimentos têm vindo a esperar sucessivamente a revalorização da sua licenciatura. E continuamos hoje a vencer como bachareis, mas bachareis de segunda, nem sequer a de primeira. O Governo, onde já há essa valorização, quer-nos reduzir já o pouco, o mínimo que nós ganhamos. Por isso nós estamos na rua. O ordenado do médico dá para pagar ter as enfermeiras à escala atual. É por isso que estamos aqui a votar. Por igualdade, não é por mais nada. A igualdade é por falta de todas as perfeições. E se esta manifestação e este ganho que não for necessário, certamente faremos mais manifestações e mais ganhos até ao Ministério de Seder. E fazemos mais do que o preciso. Todas as vezes com a ver a greve não estamos fazendo. Estas três dias de paralisação teve o maior nível de adesão dos enfermeiros desde 1966. Ou seja, nós tivemos no primeiro dia 88.9% de enfermeiros agregados à greve. No segundo dia 90,6% e hoje o país está em cuidados mínimos. Nós somos discriminados. Nós somos uma profissão de risco. Nós estamos sempre ao lado doente e infelizmente não somos reconhecidos como todos. A minha presença e a do deputado Francisco Alcães primem a nossa solidariedade e o nosso apoio a uma luta que é justíssima, uma luta pela decência, pelo trabalho que desenvolvem, pela formação que têm e porque desenvolvem no Serviço de Saúde um papel absolutamente insubstituível que o Governo tem que reconhecer. É necessário que o Governo acabe com esta avareza e com esta teimosia, não cometa os erros do passado e que responda afirmativamente às reivindicações dos enfermeiros portugueses. Estar aqui hoje pode ser que melhore a pessoa ou não, mas eu luto por aquilo que acredito. Os enfermeiros é um drama fazer em greve porque nós somos formados para cuidar das pessoas, não somos formados para não querer saber das pessoas. Mas contudo, com esta determinação de 40 revolta que sentimos, faremos novas formas e mais radicais de luta se o Ministério da Saúde, Finanças e Governo nos empurrar para tal. Isto é, se não nos apresentar propostas que se aproximam das propostas sindicais. E nesse quadro nós teremos que avançar para novas formas de luta. E nesse quadro nós teremos que avançar para novas formas de luta.